Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar E dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão Se você me quiser eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz Se você me quiser 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 Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar E dizer do amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver Se você me quiser e comigo ficar Quando embora minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz Se você me quiser 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 Eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz Se você me quiser 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 Se você me quiser